Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charme ou doce Pedacinho de você Diz A frase certa Se você Sabe me abrir É só assim Que eu consigo Descobrir Como é gostoso Me entregar E te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passa Mais um pouco De você Melhor assim Vou pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais Uma vez Amanhã Talvez Só mais Uma vez O amor Que a gente fez Só mais Uma vez Amanhã Talvez Só mais Uma vez O amor Que a gente Que a gente fez Diz A frase certa Sou você Sabe me abrir É só assim Que eu consigo Descobrir Como é gostoso Me entregar E te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Eu sei Que o tempo passa É mais um pouco De você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais Uma vez Amanhã Talvez Só mais Uma vez O amor Que a gente fez Só mais Uma vez Amanhã Talvez Só mais Uma vez O amor Que a gente fez O amor Que a gente fez O amor Que a gente Fez Legenda por Sônia Ruberti